Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Safra de Grãos 2014-2015 deve superar os 200 milhões de toneladas. Começa no Panamá a sétima cúpula das Américas, que pela primeira vez reúne todos os presidentes do continente. Novos títulos são entregues para regularizar áreas de agricultores familiares no município paraense de Uruará, pelo programa Terra Legal. E ainda, navio polar da Marinha do Brasil chega ao Rio de Janeiro depois de seis meses de pesquisas na Antártica. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!